Buenas, você aí que me acompanha aí na rede social aí, eu sou o Almecim Portela aí, o Mestre Alga, estamos aí tomando aquele mato aí, erva verdinha aí tranquilo, e trazendo as gatinhas aí bacanas aí, usadinhas, gatinhas boas e baratas aí para quem quer iniciar suas aulas, se quer uma gatinha para tocar em casa, para se divertir aí, olha, está aqui as gatinhas próprias para isso, é um instrumento de valores bastante baixo, tranquilo, e aqui estamos hoje para demonstrar uma, vocês estão vendo aí, uma universal, e é um bordô mesclado, não é bem vermelho, mas é uma cor bem bacana, tem os quatro abafadores, são abafadores em aço inox, aqui eu tenho ele fechado, aqui eu abro o abafador, tem sete registros, dois repetem, e os outros funcionam normal, ele está com uma alça nova, né, bacana, a parte não tem risco, nada, né, isso aqui muitas vezes está tudo arriscadinho e tal, isso aqui não está perfeito, e está perfeito aqui também, essa presilha aqui, essa alça aqui com a rondaninha aqui para regular a altura da mão, essa parte aqui, os pezinhos dela, está tudo certinho, as presilha também, né, não é bem presilha, é prendedor de folha, né, prendedor de folha, legal, aqui também tudo funcionando certinho, né, então nós temos aqui os desprendedor de folha, e ela tem dois registros aqui também, já vou demonstrar aí que troca, né, o som, na parte esquerda, né, nos baixos. Então vamos falar aqui primeiro, então aqui ó, ela é oitenta, né, cinco carreiras, né, uma, duas, seis, quatro, cinco, por vinte, e aqui ela está no giro, agora se eu ir aqui, eu tenho uma aguda, então voltando aqui ó, e sabemos que essas duas carreiras aqui é para o solo, né, daí tem um acorde maior, um acorde menor, e o sétimo aqui. E aqui nós temos, ela funciona da seguinte forma, aqui está o som normal, aqui eu tenho o violino, e aqui daí, esse que vai se repetir com esse, ó, e aqui eu tenho o clarinete, que vai se repetir aqui ó, com o segundo aqui, então esse com esse, e esse com esse, ó, esses dois repetem, esses três daqui são fiel, e esse é o que eu vou fazer com o mat e o bandunhão, aqui, então, esse é o, então tem um violino bom, ó, aqui, ó, 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 Então esse seria o sonzinho do violino e aqui você vai ter pra jogar com as gabuchetas. Dá pra fazer aquela brincadeira sossegada. O sol maior, o sol bonito. O sol bonito, o sol amarelo, o sol que está aí perfeito, olha que bonitinho esse sol. Dá uma bocadinha aí, um acordeão aí que vale a pena, dá pra você, como eu digo, se divertir. A função do abafador, também aqui ó, aqui tá aberto. Agora se eu faço isso, eu fechei o abafador. Eu tenho um som grande ó. Agora faz isso aqui ó, o som fica mais largado. Então isso é a função disso aí. Você quer o som mais... Tá num apartamento, num lugar que quer mais silêncio, tá numa sala que não quer atrapalhar ninguém. Você vem aqui pra você fazer o seu estudo. Se tá fora, você abre aqui. Então... E esse violinozinho, querido? Achei perfeito, bonitinho. É, não aperta pra isso né, senão a coisa fica feia. Então está aí, tá? Eu acho bem representado aí vocês aí que tá afim aí de adquirir um instrumento aí, tranquilo ó. Instrumento musical. Fazer aula muitas vezes aí com o professor próximo aí de você. Quem estiver próximo do mestre Alga aí em Araucário e aportear a Escola de Música. Estou com um trabalho desenvolvido aqui em Araucário por muitos anos. Já há mais de 30 anos levando essa música aí na capital do estado também, bastante em Curitiba, com muitos trabalhos feitos em Curitiba. Muitos trabalhos de aula, formação pela Faculdade de Arte do Paraná. Muitos estudos, estudos pelo Conservatório da MPB. Muitos cursos aí na Fundação Cultural de Curitiba. Então é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí já por... Já falei, mais de 30 anos aí dentro dessa área aí. Sempre tomando meu mate aí. Que vai me levando aí, me dando força aí. Que eu possa vir trazendo essa coisa bacana, bonita aí pra vocês. E vamos negociadinho aí, num bom sentido. Fazendo negócios certos, sérios. Sem falcatrua, vamos dizer assim. Cuidando bem dos nossos negócios. Pra não fazer coisas assim que desagradem nossos clientes. Aqueles que já negociaram com nós e que conhecem. A gente procura manter uma seriedade. Eu junto com meus filhos, que sempre me apoiam. Hoje quem tá administrando é o professor Fabiano Portela, que é meu filho. A Escola de Música em Araucária. Eu faço um trabalho lá por Rio Negro. Faço um programa de rádio lá também. Estou no sábado das sete às oito lá pra Rádio Difusora. O site é aberto agora. Vocês podem acessar aí. Curtir o programa da Difusora. Da Rádio Difusora. Rádio Difusora. 1340 aí. Procura aí na internet aí. E se encontra aí sábado de manhã. Estou lá. Toco músicas ao vivo. E fazendo aquela coisa bacana. Beleza? Então, eu acho que está conversado. Aquele bom chimarrão pra todos nós. Um excelente dia, semana, etc. E tal. Que Deus nos ilumine. Principalmente agora que estamos dentro de um período aí. E temos que tomar muito cuidado. Mas acredito que quem se cuidar. Está vencendo e vai vencer. E aqueles que porventura. Às vezes nem muito por cuidado. Mas por um acontecimento acontece. De ter que deixar dessa pra outra. E por céu. Que Deus o tenha. Vamos pedir a Deus que ilumine muito. A todos nós. Beleza? Buenas. E até então.